Vitória apertada do Santos na Vila Belmira e poderia ter sido muito, mas muito mais fácil. O Santos abriu 2x0 no primeiro tempo, o primeiro gol saiu exatamente aos 19h40, uma jogada ensaiada, cobrança de escanteio, desvio no primeiro pau e o gol foi do Thiago Ribeiro. O João Vitor ainda levou perigo, uma cobrança de falta e o Santos conseguiu fazer o segundo gol aos 41 minutos com o Montijo. A linha de fundo da jogada foi dele, cruzamento para trás e o William José marcou o segundo gol do Santos. O Cristiúma pouco chegou, pouco quis jogar na primeira etapa, por isso o Santos abriu os 2x0. Bom, o futebol é assim, o que aconteceu no segundo tempo? O Santos, ó, cochilou, dormiu em cima do resultado. Aí, numa bola esporádica, o Cristiúma também não estava chegando tanto assim, o lateral Toni, que bate bem na bola, fez uma cobrança de falta, a bola passou, o Leonardo desviou, o Aranha não pôde fazer a defesa. 2x1 o jogo ficou perigoso. Só isso também, perigoso, porque o Santos conseguiu ainda criar uma chance com o Giva no contra-ataque, não fez o terceiro gol e o jogo acabou. O resultado muito mais importante do que a atuação do Santos, que precisa crescer, evoluir. Mesmo assim, é o único paulista com chances reais nesse momento na tabela. Chegar ao G4, o Santos joga quarta-feira contra o Náutico e se vencer, encosta definitivamente nos quatro primeiros do Campeonato Brasileiro da Série A. Claudinei Oliveira, na minha visão, faz um bom trabalho, mas precisa evoluir em alguns momentos, quando ele faz algumas alterações, como fez colocando o Renato Abreu, que não entrou bem, nada bem, aliás. Vitória justa do Peixe na Vila, 2x1. E aí